Criado completo, todas as unidades Muita ou perde-a! Todas as unidades, 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 todas as unidades Preciso para eles, senhor! Segue e deixe os drones... Sim As unidades estão atacando a base de inimigo Pointe-nos a eles, senhor! Todos os unidades Esperem que vamos ter um lugar armado Todos os unidades, todos os unidades, vamos! Vamos, vamos, vamos! Nós destruímos uma estrutura de inimigo Todos os unidades E a campanha de LW Não podemos destruir a LW Todos os unidades Todos os unidades, nossos alíos estão atacando a base de inimigo Todos os unidades, nos nossos alíos estão atacando a base de inimigo Todos os unidades, todos os unidades Ok, dei banho Todos os unidades, todas as unidades Normalmente, o TARDADE Todos os unidades, cadaock uñas, é realizador de cumprir Todos os unidades, todos os unidades Todos os unidades, todos os unidades, todos os unidades... cureänge uma relação da base Рeny Quando eu senti Marco, eu já percebi que nós vinhamos. Quando eu disse que você tem aquela coisa lá, eu senti que era um blef. Era só um blef. Marco, ormai eu estou começando a ler na mente. Sim, sim. Eu estou começando a ler na mente a Marco, como ele é o que eu sou Marco. Sim, sim. Mamma mia. King, 30 unitá distrutta. I doppi de todos. Eu estou começando. E eu estou começando. Não vem, não... Não vem...